Olá cavaleiros e paladinas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje a gente vai seguir falando sobre Nanatsu no Taizai, dessa vez a gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo agora e sobre coisas que ficaram em aberto também. A gente conheceu o Tristão, o filho do Meliodas, mas o que isso representa? A gente sabe que Nanatsu não acabou, bem, a saga atual acabou, mas o futuro ainda vai acontecer, então vamos falar um pouquinho sobre isso agora. E hoje eu aponto com o apoio de todo mundo pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera então, neste vídeo de hoje eu separei algumas perguntas de vocês sobre o futuro de Nanatsu no Taizai, sobre coisas que não foram respondidas e tudo mais. Vamos falar sobre o que vai acontecer agora na continuação da obra e sobre algumas coisas que não foram respondidas ou foram indiretamente respondidas também. A primeira pergunta vem do Luiz Fernando. Porque mesmo sem a maldição, o Meliodas não envelhece. Bem, eu acredito que ele envelheça sim, vamos lá. A maldição do Meliodas basicamente permitia que ele vivesse pela eternidade, sempre que ele acabasse perdendo a sua vida, ele iria pro purgatório, parte dos seus sentimentos na verdade, e enquanto isso, uma versão maldosa e mais poderosa do Meliodas sempre ia retornar. Até o ponto que ele abrisse mão completamente das suas emoções, ou que elas fossem tiradas à força dele. Acontece que o seguinte aconteceu. Meliodas depois de um tempo acabou com essa maldição completamente, só que mesmo assim a gente viu que a Elizabeth envelhecia, mas ele não. Eles se mantinham mesmo Meliodas, mas sabe por que isso acontece? Praticamente, pelo menos é o que eu acredito, é pelo simples fato dele ser um demônio. Vamos lá, tem explicações indiretas no mangá e no anime de Nanatsu no Taizai que a gente vai abordar agora. Como a gente sabe, os demônios não são seres imortais, eles simplesmente envelhecem e morrem também. Isso aconteceu quando os Dez Mandamentos voltaram, eles começaram a conversar entre si e o que foi a gente foi o seguinte. Três mil anos se passaram, e mesmo sendo demônios, se esse tempo tivesse afetado eles, eles acabariam perdendo a sua vida. Eles sobreviveram por mais tempo do que realmente deveriam sobreviver ou que iriam sobreviver. A gente só não sabe se isso se aplica a qualquer demônios ou se não se aplica aos descendentes do rei dos demônios, porque a gente viu que o rei não foi selado no caixão da escuridão interna, ele foi selado no purgatório, e mesmo assim ele envelheceu, mas se manteve vivo por três mil anos. Então pode ser que os filhos deles não envelheçam normalmente, só que mesmo assim, o que a gente sabe é que os demônios não sobrevivem a três mil anos, mas eles podem sobreviver por muito tempo. Assim como os membros do Khan das Deosas também, Generis e Ena, por exemplo. Elas sobreviveram à queda do caixão da escuridão interna, na verdade elas surgiram porque não queriam participar da guerra. E elas então se mantiveram iguais, elas sobreviveram e elas envelheceram ali, mas elas continuaram a mesma. Quase nada mudou pra elas fisicamente, e o tempo quase não as afetou. E se passou três mil anos, ou seja, um membro do Khan das Deosas sobreviveria, ela ficaria igual, assim como Meliodas também, por ser do Khan dos Demônios, viveria e permaneceria igual. Basicamente esses clãs tem uma longevidade muito gigante, por este motivo Meliodas não mudou nem um pouquinho. Mas aí vem a pergunta, por que a Elizabeth mudou? Vamos lá. Ela mudou porque praticamente ela deixou de ser do Khan das Deosas, ela não é 100% do Khan das Deosas mais. E isso foi algo que ela mesmo confirmou, e possivelmente veio da sua maldição também. Afinal a maldição da Elizabeth forçava que ela vivesse como uma humana, tirou os poderes de deusa dela. Então ela virou humana, depois virou uma sacerdotisa, ela evoluiu muito, a ponto de conseguir curar as pessoas, e depois disso. Ela tinha uma maldição que também ativava uma contra-proposta, uma contra-maldição. Basicamente, se ela recuperasse seus poderes, passando por cima de tudo aquilo, os seus sentimentos e memórias sobre Meliodas voltariam também, assim como seu prazo de sobrevivência de 3 dias. Depois disso ela perderia sua vida, e tudo voltaria ao comum. Ela viraria uma humana novamente, e assim recomeçaria, até que restaurasse seu poder de deusa, e assim vai. Acontece que, como a gente viu, por causa dessa maldição, a Elizabeth não tinha integralmente todos os seus poderes como uma deusa. Ela já não tinha mais todo o apoio de uma divindade. Ela era parte deusa e parte humana. Então por mais que ela fosse do clã das deusas, ela também já tinha se tornado membro do clã dos humanos. Por isso a Elizabeth não tem a longevidade de uma deusa, ela envelhece, por mais que tenha os poderes, entenderam? Por isso que a gente viu a Elizabeth envelhecendo no mangá, e o Meliodas não. Mas isso pode ser mudado, talvez ele possa abrir mão dos seus poderes. A gente já sabe que o Meliodas é capaz de fazer isso, assim como a Elizabeth de algum jeito pode conseguir um novo poder. Assim eles poderiam passar mais tempo juntos. A próxima pergunta é do Pedro Maurício. Tem como ressuscitar o rei dos demônios? E a resposta pra isso é não, e eu tenho quase certeza absoluta disso. Afinal, o rei dos demônios é um ser incrivelmente poderoso? Sim, a divindade suprema também era. E eles foram criados pelo caos, o ser que originou tudo. Acontece que, bem, pra trazer o caos de volta, era necessário um desses seres caírem. E Merlin decidiu que seria o rei dos demônios, porque ele era mais fácil de acessar. Ele já estava querendo sair atrás do Meliodas, ele queria ter o Meliodas como receptáculo. E ela, aparentemente, já conhecia todo esse plano desde o início. Então a Merlin sabia que era mais fácil acessar o rei dos demônios do que a divindade suprema que estava desaparecida. Ela havia sumido completamente desde o caixão da escuridão eterna. E por este motivo, quando ela perdeu seu corpo físico, a Merlin não sabia quando a divindade ia retornar e se um dia ela iria. Seria então seu alvo mais fácil, o rei dos demônios. E ela não precisava, sei lá, ela tinha que destruir um dele. Então a Merlin fez de tudo pro rei dos demônios voltar. E quando ele voltou, ela fez questão de acabar com aquele cara ali. Acontece que por causa dos mandamentos que o trouxeram de volta, também foi a causa dele ter escapado. Então ela levou os pecados capitais pra uma nova batalha com ele. Uma batalha insana. E bem longa. E depois que eles venceram, sim. Aquilo foi o fim do rei dos demônios e não tem mais como ele retornar. Afinal, ele serviu pro caos voltar. Tudo que estava dentro do rei dos demônios deixou de existir. Basicamente, assim como o poder de rei dos demônios do Meliodas, ele foi um sacrifício pra que o poder do caos pudesse ser reestabelecido, o Arthur voltasse e a Merlin cumprisse seu objetivo. Por isso o rei dos demônios inteiro serviu como energia pra aquele lago, assim como parte do poder do Meliodas. Então agora o rei dos demônios voltou a ser uma parte do caos que tá com o Arthur. E não tem como trazê-lo de volta. Talvez um novo rei possa ser criado. Mas trazê-lo de volta, não. O pai do Meliodas, o rei dos demônios como a gente conhece, agora se tornou parte do caos que se tornou parte do poder do Arthur. E por este motivo ele seria uma peça que não seria mais encaixada no retorno de Nanatsu no Taizai. Mas a divindade suprema que não foi abordada, sim. Ela pode aparecer a qualquer momento e pode ser muito importante pra nova saga que tá por vir. Agora a gente vai com a pergunta da Luís Alves. Será que o Tristã pode ser mais poderoso que o pai? E sim, existe sim essa teoria, essa possibilidade do Tristã ser muito mais poderoso do que o Meliodas. Afinal o Meliodas é o filho do rei dos demônios, beleza? Mas o Tristã é o filho do filho do rei dos demônios, que tem o poder do rei dos demônios, e também é filho da Elizabeth, a filha da divindade suprema. E também era conhecido como Blue Elizabeth, que, bem, era a pessoa mais poderosa e perigosa do clã das deusas durante a Grande Guerra Santa. Ela não gostava de lutar, mas quando lutava não tinha ninguém pra parar ela. A ponto dela até mesmo conseguir ferir o próprio rei dos demônios. Então, sim. O Tristã possui, neste ponto, poderes de três clãs, afinal ele pertence a três clãs. Ele é do clã dos demônios, assim como seu pai, mas ele também é do clã das deusas, assim como o clã dos humanos, como sua mãe. E a gente sabe que atualmente a Elizabeth tem os poderes do clã das deusas, e isso pode ser herdado por Tristã. A gente viu, na verdade, que ele herdou. Afinal a gente consegue perceber isso por causa do olho dele, que basicamente é uma parte do Meliodas e uma parte da Elizabeth. E a Elizabeth também acabava tendo olhos de duas cores graças aos seus poderes, o que pode representar que o Tristã agora tenha poderes dos dois clãs. E a gente também sabe que, aparentemente, pode existir de um jeito dormente o poder do caos dentro do Meliodas e da Elizabeth, afinal eles são filhos das grandes divindades criadas pelo caos. O caos original criou apenas o rei dos demônios e a divindade suprema para dar origem a todo o clã. E o Meliodas a gente sabe que, aparentemente, tinha um pouco do poder do caos dentro de si, afinal ele sozinho despertou o poder de rei dos demônios. Ele era chamado de o destruidor por seu pai e o próprio rei dos demônios sabia que o Meliodas tinha aquele poder dentro de si. E se o Meliodas tinha esse poder dentro de si, um poder que veio do caos, então aparentemente ele tinha algum resquício do caos ali dentro. E sim, se aconteceu com o Meliodas, pode ter acontecido com a Elizabeth também. E agora tudo isso seria passado para o Tristã, então ele pode ter muito poder para vir a desabrochar, para aparecer durante a continuação de Nanatsu no Taizai, o que seria muito importante para a história. Não só isso também, como a gente sabe que o Meliodas é um grande lutador, a ponto dele bater de frente facilmente com o Scanner. E agora a gente vem. O Meliodas está treinando o Tristão desde pequenininho. Ele quer muito que o seu filho seja forte, porque o Tristão realmente quer ser forte. E ele mesmo disse que ele quer ser tão poderoso como alguém dos sete pecados capitais, ou seja, ele vai se esforçar a cada dia desde pequenininho. Sendo treinado diretamente pelas pessoas que mais brilharam na Grande Guerra Santa de 3 mil anos atrás. Porque a gente sabe, a elite da Grande Guerra dos 3 mil anos era a Elizabeth, era o Meliodas e também o Mael. E o Tristão está sendo treinado pela Elizabeth e pelo Meliodas, então ele vai aprender muitos poderes e vai ter muito poder tanto para ataque quanto para defesa. Afinal, ele vai herdar a força do seu pai, a habilidade do seu pai, a velocidade do seu pai, a gente viu que ele já está herdando. E também todos os poderes que o Meliodas tem como um demônio, mas ele também vai ter muito poder de cura. Ele não só vai poder atacar, como ele vai poder curar os seus aliados e se proteger, assim como a Elizabeth faz. Além disso, habilidades como o Ark podem ser herdadas por Tristão também. Então ele vai ser uma pessoa muito balanceada em questão de poder, o que vai fazer dele muito poderoso. Então agora vamos para a próxima. A pergunta agora vem do José Felipe. Por que os filhos do King e do Ban não apareceram? E pessoal, eu acredito que o filho do Ban e do King não apareceram, pelo simples fato de que eles estão sendo guardados para a continuação de Nanatsu no Taizai, e que eles podem ser apresentados talvez em Side Stories. Afinal, na caba, antes de trazer a continuação, ele possivelmente vai trazer outras histórias um pouco paralelas, mas seguindo no mesmo universo. E essas histórias podem vir cada uma unicamente para apresentar os filhos dos pecados. Como por exemplo, a gente viu como aconteceu com o Naruto, que a história do Mitsuki foi apresentada fora do mangá, mas ainda numa obra oficial. E a mesma coisa pode acontecer agora. Os filhos do King e do Ban podem aparecer como uma surpresa, afinal a gente já sabe que o filho do Ban vai ser incrivelmente poderoso e também importante para a história. Afinal, de onde ele é baseado, ele é uma das figuras mais importantes, até mais que o Tristão. Então sim, o filho do Ban com certeza vai ser muito importante para o futuro de Nanatsu no Taizai. E talvez seja por isso que ele não foi apresentado, para guardar como uma surpresa. Para a gente conhecer por fora um dos futuros protagonistas, ou para a gente ter que aguardar para conhecer o seu seito. A mesma coisa deve acontecer com o filho do King e da Dianne. A gente sabe que tem um filho porque o próprio King disse que, bem, o filho do Meliodas era fofo, mas não tanto quanto o dele. E a gente não sabe quem é o filho dele. Diferente do filho do Meliodas e do Ban, eles nem mesmo revelaram o nome, ou seja, vai ser uma grande surpresa. Eles devem estar guardando algo muito grande para o filho do King e da Dianne, e por este motivo não quiseram dar nem um spoilerzinho para a gente. O Nakaba não quis revelar, e a gente sabe que quando o Nakaba não quer revelar algo, é que vai ser muito importante para o futuro que ele já tem em mente. E a gente também sabe que o Nakaba sempre pensa as coisas muito antes. Aparentemente o fim de Nanatsu já estava na mente dele desde o comecinho. Ele, como a gente viu, já tinha explicado tudo o que aconteceu no final, logo no começo do mangá. Então, neste ponto, ele já tem com certeza a história da continuação em mente. Ele já sabe o que ele vai fazer, ele já sabe do que ele vai falar. Então, se ele está escondendo esses detalhes da gente, é porque ele tem a hora certa para mostrar. Então, a gente vai ter que esperar para conhecer mais sobre o filho do King. E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau! Tchau!